Ai, 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 muita putaria caralho, vem, 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 vamo que vamo Renova a geração, a putaria Tempo e quando eu to no baile, eu trobo essas vinas Já chega pegando no meu copo e fumando com as amiga Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso copo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso copo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau E no final não querer pau E no final não querer pau Esse é o DJ Alvim, o comilão da MP Tempo e quando eu tô no baile Eu trobo essas minhas já chegam Pegado no meu copo e fumando com as amiga Ô mulher, para que tá feio? Isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio? Isso aí não é legal Beber do nosso copo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau Para que tá feio? Isso aí não é legal Para que tá feio? Isso aí não é legal Beber do nosso copo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau E no final não querer pau E no final não querer pau Transcrição e Legendas Pedro Negri